Eu orgulho cair, quando subiu alto, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando uma banha busca, um chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando este bar, afogando a saudade no querosém Vou beijando este copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, vestir que afoca Enquanto você não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento, quem nunca se acaba Vou beijando este copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, vestir que afoca Enquanto você não volta, eu tô largada as traças Maldito sentimento, quem nunca se acaba A falta de você beber, não ameniza Tô tentando apagar fogo com o vaso irã Tô tentando apagar fogo com o vaso irã Tô tentando apagar fogo com o vaso irã